Boa tarde, eu tenho só essa máquina no stop, tá? É uma 345H3 da marca FAP, pra costurar bolsa, pra costurar mala, pra costurar cinto, pra costurar reforma de jaqueta de couro, tá? A máquina é muito boa, transporte triplo, ó, tá? Aqui tem dois pedaços de couro, três pedaços de couro, tá? Aí, ó, a gente pega mais esses dois retalhos aqui, ó, esse retalho dobra em dois, tá? Máquina muito boa, tá? Se vocês precisarem aí, a gente tem só essa maquininha aqui, tá? Máquina transporte triplo FAP. Máquina pra costurar couro, tá bom?